Eu consigo aguentar a chuva No teto desta casa vazia Isso não me incomoda Eu posso tirar algumas lágrimas agora E depois apenas deixar elas rolar Eu não tenho medo de chorar Há alguns dias, como agora e novamente E que finge que estou bem, mas não é isso que me incomoda O que mais dói foi estar tão perto e ter tanto pra dizer Ver você indo embora e nunca saber O que poderia ter sido E não ver que amar você É o que eu estava tentando fazer Mas eu sei que se eu pudesse fazer isso novamente Eu trocaria, daria todas as palavras que eu salvei em meu coração Que eu deixei não ditas É difícil lidar com a dor de te perder Mas estou fazendo isso É difícil de forçar a sua risa Quando estou com nossos velhos amigos Eu só sei Ainda mais difícil de levantar Trocar de roupa Viver com esse arrependimento Viver com esse arrependimento E você indo embora e nunca saber O que poderia ter sido E não ver que amar você É o que eu estava tentando fazer 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 Eu consigo aguentar a chuva No teto desta casa vazia Isso não me incomoda Eu posso tirar algumas lágrimas agora E depois apenas deixar elas rolar Eu não tenho medo de chorar Eu não tenho medo de chorar O que mais dói foi estar tão perto E ter tanto pra dizer Ver você indo embora e nunca saber O que poderia ter sido E não ver que amar você É o que eu estava tentando fazer